Você tem aulas aqui na Casa Roupe? Sim. E você também é professor dele? Né? Quer dizer, você recebe a aula e dá aula também. Você é um tipo um assistente voluntário, assim. Isso. E mostra uma música aí pra gente, então. Tá. Você conseguiu aprender? Mais ou menos. Já errei. Professor é bom, hein?